Pessoal, uma dica de utilização dos sonares Hummingbird é retirar a película protetora que acompanha alguns equipamentos no momento do uso. Isso aqui só serve para proteger a tela no envio. Durante o uso ela tem que ser retirada, é melhor que seja retirada. Se ela ficar durante um longo período na tela do sonar, pode reter umidade ou ficar algum outro produto entre a tela e a película e não é legal. Unidades LX10, Solix e Apex já acompanham a capa de borracha protetora. As unidades menores, LX5 e LX7, a capa é de outro material e pode ser adquirida separadamente. LX10, Solix e Apex já acompanham a capa de borracha protetora.